Foi 30 dias sem comer, 3 dias sem viver água. Onde foi essa rebelião? Lá na P.O. 2, lá na Londrina. Em Londrina? Foi a primeira rebelião da P.O. 2, a única que teve até hoje, na verdade, eu tava lá. Vixe, eu vi cada coisa lá, cara, meu Deus. Mas fala você, 3 dias sem água, você morre. Por que que começou essa rebelião? O seu corpo não aguenta 3 dias sem líquido, sabe? Mas eu fiquei 30 dias sem comer, entendeu? Normal. Você acha que eu tava assim, barriguidão? Eu já fico ganhando por causa disso mesmo, entendeu? Eu falo assim, caralho, você é louco, eu vou tirar minha bronca. Fiquei, entrei um monte de dias sem comer, passando fome lá, velho, né? 30 dias, velho. Mas tipo assim, o bagulho de ficar sem comer, os dois primeiros dias só, que você só. Porque depois, velho, não sei, você se acostuma assim, num jeito assim, que você fala, caralho, velho. Parece que eu podia ficar mais, né, velho. Só que a fraqueza é bagulho louco, sabe? Aí que que você esqueceu, você limpia só água? E sem dormir também, ficar sem dormir, porque a gente só ficava tomando tiro, né? Bomba de gás lá, daquele de pimenta. Era o dia inteiro, e só de cueca, entendeu? 30 dias só de cueca. Aí chegou lá nos 28 dias, a minha bunda tava rasgada. A minha bunda da cueca, mas você tá entendendo, entendeu? Não tinha uns que desmaiava lá, não? Não, desmaiava, entrava até santo nos caras. Os caras saiam assim, gritando o nome feio, assim, entendeu? Santo que eu faço esses bagulho louco aí, né? Santo, verdade, nem sei se é, né? Nem entendo nada disso, mas tipo assim, né? Era um bagulho louco. O cara tinha uma manifestação ali. Vou te matar, não sei o que. Você fala, acredito, isso aí não é normal não, mano. Tá louco. Mas isso aí também é de bagulho ficar sem dormir, sabe? É, parece que é a pior coisa, mano, do humano, eu não sei, sabe? Mas é pelo que eu passei, eu falo pra você, sabe? É, ficar sem água e sem dormir. Sem dormir. Esses bagulho é foda. Porque você não descansa a mente, né, velho? Sem comer, vários humanos conseguem. Pensa que não, mas consegue, sabe? Mas tipo assim, sem tomar água e sem dormir, cara. Esse bagulho deixa a pessoa louca. Sem tomar água eu fiquei três dias sem líquido nenhum, sabe? Eu já tava morrendo já, eu falo pra você, aí eu tava morrendo. E aí nesses 30 dias você ficou só na água? Como foi? É, na água. Mas a água ela é muito boa, mano. Você não sabe, a água é um bagulho louco, mano. Você toma ela, se você pôr na sua mente que ela vai deixar você vivo, você fica, mano. Entendeu? É um bagulho louco. Então o psicológico lá dentro manda demais. É um bagulho louco, mano. Entendeu? Eu falo aí, entendeu? Você pode pensar que é mentira, mas é real, mano. Só que tipo assim, né? Que vantagem tem nisso, né, mano? É tipo assim, eu fui obrigado a passar por isso. Você acha que eu queria passar por isso? Eu só tinha que fazer o quê, né? Correr atrás da minha sobrevivência. Eu fiz coisa errada. Eu não tinha que, né? Passar por isso, mas passei, mano. E sabe o que foi? Eu tava de tornozeleira. A tornozeleira, sei lá, mano. Eu morava numa bachada assim, né? Do nada a polícia chegou lá pra me prender porque era tornozeleira, né? Eu fui o primeiro cara lá na minha região a usar tornozeleira, sabe? Quando saiu mesmo a tornozeleira. Daí a gente tava muito rude nisso, né? Daí falou que eu descumpri. Daí, nesse descumprimento, eu fui parar na rebelião, velho. Ah, tá bem na era? Mano, tinha descarregado. E eu deixei descarregar, sabe como também? Eu acho, eu tava dormindo, sabe? Eu nunca, né? Achava que era só pá também. Tava iludidão, não sabia como é que era. O bagulho era novo, né? Tava lá no meu pé. Acho que eu virei assim na cama, assim. Pô, o carregador. No outro dia eu acordei e tava apagado o bagulho, velho. Cara. Entendeu? Aí eu reclamei, falei, mas não teve a chefe. Saiu um mandado lá pra mim, né? Nossa. E quando vai rolar, tipo, por exemplo, você tava lá dentro, foi rolar a rebelião. O pessoal, assim, das aulas, eles avisam, ó, vai rolar a rebelião. Quando você vê o pau tá atorando a flor, né? Não, a cadeia é um bagulho louco, mano. Ela é uma bomba relógio. Qualquer hora pode acontecer um bagulho louco. Você nunca sabe quando vai acontecer, sabe? A choque, né? Tipo, que emboca. A polícia que emboca pra judiar dos presos. Ela emboca do nada. O quanto você menos imagina, tá ligado? Estrutural dos guardas. Tipo assim, né? Talvez você tá com algum bagulho no barraco, né? Algum mando tem um telefone. Algum mando tem um baseado. Se eles emboca achar, já era. Um tem que pular no bagulho, sabe? Vai meu, entendeu? Mesmo o telefone, muitas vezes, é comprado em todo mundo, sabe? Todo mundo dá um pouquinho de dinheiro. Mas um tem que falar, né? Mas já tem que ter o bala. Então, tipo assim, muitas vezes, o bala é o cara que assume, sabe? Então, os caras falam assim, eu junto o dinheiro, compro o telefone. Mas o dinheiro também que eles juntam, eles também pagam o cara. Pra ser o dono do telefone, sabe? Daí, tipo assim, não, ninguém é dono sem telefone, né? Na verdade, todo mundo é dono, entendeu? O cara chega e fala, não, é eu. E se todo mundo falar assim, não, não é meu, não, não é meu, não. Aí o pau... Não, daí todo mundo vai pro castigo. Vai o barraco inteiro. E já acontece aí também, sabe? Aí quebra o cara. Porque tem cara muito... Isso daí dá muita confusão na cadeia também. Isso aí já vim nem morrer por causa disso aí, entendeu? Porque é cara que não assume o B.O., sabe? É a mesma coisa quando o cara peida no X, sabe? Ele fica aquele fedoso, o cara já tem que falar que é ele que peidou, velho. Fala assim, foi eu que peidei, mano, né? Porque daí se o cara não falar que não peidou e ele peidou, velho, os caras falam, caralho, o cara não segurou nem o peido, velho. A pessoa é isso, né, irmão? Isso é um bagulho muito louco, né? Mas é a verdade. Dá onde parte o raciocínio. É, mano. Você quer peidar? Ah, lá não tem dessa de peidar as baratinadinhas, não. Já fala, ó, rapaziada, vou peidar. Já solta o bagulho. Já é melhor você fazer isso que você não vai ter confusão com ninguém. Tem que ser direto e reto, né? É, entendeu? Peidei e falou, nossa, tava fedido, né, irmão? Tava, hein, velho? Nossa, você tá podre, irmão. E, cara, esse sou eu. Tava, 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 tava.